Música Oi eu sou a Marielle do blog Customizando Hoje aqui no canal eu trago para vocês uma customização de chinelos Mas antes do passo a passo eu já quero pedir para você deixar o seu gostei Se você está gostando de vídeos todos os dias aqui no canal E para quem não sabe nós estamos no VEDA Vídeos todos os dias agora em agosto Eu vou deixar o link da playlist com todos os vídeos aqui embaixo na descrição desse vídeo Então se você perdeu algum assista todos porque estão muito bons Com muitas dicas legais de faça você mesmo Então agora sim continue assistindo esse vídeo para ver o passo a passo Música Hoje vamos customizar um chinelo usando botões Eles podem ser novos ou usados A gente sempre vai juntando botões perdidos não é? Ou quem trabalha com costura sempre tem vários sobrando em casa Eu usei cola instantânea para esse trabalho Comecei colando um botão maior no centro E pressionei durante algum tempo para garantir a colagem E depois fui preenchendo toda a tira do chinelo com botõezinhos menores Se você tiver vários iguais tudo bem Mas se não tiver não tem problema Também fica legal com vários tipos de botões de cores e tamanhos diferentes Mas tente criar uma harmonia entre eles Música E é isso Essa customização é muito simples Mas dá um toque tão legal ao chinelinho Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje Então sai aí pela sua casa procurando botõezinhos perdidos Porque eles podem, ó, virar Eles podem virar lindos chinelos Junta todos eles, vai guardando Porque com eles você viu que é possível fazer uma customização legal Essa foi só apenas uma dica Vocês podem criar outras coisas Eu vou deixar um link aqui embaixo De um post que eu já fiz lá no blog Mostrando muitas dicas legais com botões Então se você gostou do vídeo de hoje Clique em gostei Deixe seu comentário E compartilhe esse vídeo com as suas amigas Bom, então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Música Transcrição e Legendas Pedro Negri